A fiscalização é uma das prioridades da nova gestão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina e para garantir qualificação técnica, do dia 8 ao dia 12 de fevereiro, o CREA realiza uma fiscalização com foco nas atividades da área da construção civil em Florianópolis. São 10 agentes fiscais que estão participando, a gente separou um roteiro para cada um deles, nesse roteiro estão sendo visitados 29 bairros, todos aqui da Grande Florianópolis, da ilha. Essa fiscalização não é para averiguar irregularidades na obra, como alvaraz de construção ou licenciamento ambiental. Órgãos do município ou do estado são responsáveis por essa demanda. O objetivo do CREA é verificar a qualificação profissional. A gente chega na obra, chega no empreendimento e verifica se essa obra tem um profissional que está acompanhando. A gente verifica se esse profissional é legalmente habilitado, se ele está registrado no CREA. Além de ter um profissional habilitado responsável pela obra, cada atividade, seja na parte elétrica, de saneamento ou segurança, também precisa de uma documentação mostrando que existe um profissional responsável por aquela atividade. A gente verifica se ele registrou as atividades que ele foi contratada, através de anotação de responsabilidade técnica. A gente abrevia com três palavrinhas, A, R e T. Verificando isso, a gente tem vários códigos dentro dessa anotação de responsabilidade técnica, a gente verifica as atividades da obra com o documento que ele anotou. Para o Renato, engenheiro civil, esse tipo de fiscalização é importante para garantir a qualidade da obra. Vendo questões de projetos, orientando o engenheiro dentro do canteiro de obra, para que a gente não possa ter problemas futuros, principalmente relacionado à execução e também à questão de segurança do trabalho. De acordo com o coordenador da ação, caso a obra não tenha um responsável qualificado, acidentes no trabalho podem ser mais comuns. De queda de marquise, por exemplo, queda de elevadores, de obras. Então, são atividades que, se você não tem um profissional por trás, você corre um risco muito grande. Até o momento, já estão planejadas outras seis fiscalizações de impacto em Santa Catarina. A próxima deve acontecer na região do litoral norte, nos municípios de Itajaí e Joinville. E outras cinco têm como foco as áreas da agronomia. E aí E aí